Oi, oi! Eu sou o Luiz de Flix e vazou um bando de coisas sobre o meu malvado favorito 4. É, a sequência guardada por muitos faz um bando de informação. Muita gente estava achando que o filme ia ser adiado porque não tinha trailer, não tinha nada e estava perto do lançamento do filme. Mas parece que sim, vamos ter um trailer entre o dia 8 e o dia 11 de fevereiro. Mas antes disso, vazou um bando de coisas que eu quero falar nesse vídeo aqui. Para vocês já ficarem ligados e fazerem suas teorias dessa continuação da Illumination. Enfim, se você está animado para esse filme, fique nesse vídeo que você vai ver um pouco com exclusividade as novidades sobre o meu malvado favorito 4. Enfim, bora lá para o vídeo. Ei, cara! Esse vídeo deu uma trabalheira, então se inscreve e me segue no Instagram. Agora, bora voltar para o vídeo. Bom, vale muito a pena lembrar que como são vazamentos, as informações não vão estar 100% corretas. Pode ter um errozinho aqui e ali e as imagens vão estar com bem baixa qualidade, mas ainda são vazamentos. Quem não lembra quando vazou o primeiro trailer de Kung Fu Panda 4 aqui no canal, eu fiz um vídeo sobre esse vazamento, que hoje está privado porque eu não vejo razão para deixar esse vídeo público. E quem assistiu esse vídeo sabe que o vazamento estava quase 99% certo. O trailer era o mesmo e as mesmas coisas estavam lá. Enfim, né? Então, vazamentos envolvendo a Dream Orcs e a Illumination geralmente sempre dão certo. A trama principal de Meu Malvado Favorito 4 envolve Gru e Lucy tendo um bebê. É, depois de tudo isso, eles vão ter o seu primeiro filho biológico. Porque, né, pra você que não sabe, essas três meninas que elas têm são adotadas. Então, é o primeiro filho do casal biológico. Enquanto isso, vemos Edith, Agnes e Margot começando a entrar na fase da adolescência e enfrentando os problemas de ir pra escola e de ter dois pais super vilões. Inclusive, falando dos seus pais, os seus pais, né, o Gru e a Lucy vão voltar pra liga anti-vilã. Pra, basicamente, voltar ao seu que era antes, já que, né, você sabe. Enfim, o irmão do Gru também vai participar, mas, pelo que deu pra perceber, ele vai ser mais a babá das crianças enquanto eles estiverem fora na liga anti-vilã. Mesmo que elas sejam adolescentes, né, é sempre bom deixar alguém cuidando. Por mais que eu não ache que o irmão do Gru é a melhor pessoa pra cuidar delas. Enfim, temos novos vilões. Um casal de garotas que parecem ser bem interessantes. Bom, uma dessas novas vilões, né, que agora vai ser o primeiro filme de meu ovado favorito com uma dupla de vilões, vai ser uma vilão chamada Poppy. E só ela teve o visual revelado. Ela é assim, parece que ela é uma pessoa que usa patinete, skate, sei lá, algum esporte radical. E ela também vai ter uma namorada chamada Maxine. E elas vão ser um casal de vilões que não foi especificado direito do que que elas estão fazendo ali, por que que elas vão deter o Gru e... Por que que... Enfim, não tem muita informação, só sabe-se que elas são os novos vilões. E pelo que deu pra entender, o Gru e a Lucy vão fazer experimentos com os Minions pra deter essas novas vilões. E o primeiro visual dos novos Minions, ou melhor, os Megas Minions, são os Minions assim, os Minions todos feupudos, inchados, sei lá, eles parecem que estão com alguma doença. Mas é só um dos vários experimentos do Gru pra deter esses novas vilões. É, agora é superstição, já que isso aqui é muita informação jogada e a gente não sabe direito o que tá acontecendo. Eu acredito que possa sim envolver a família do Gru, principalmente porque tem uma notícia, que saiu um tempo atrás, falando que o John Smith participava desse novo filme. E ele daria voz a um personagem antigo que o Gru conhecia. Como é muito abrangente, eu acho que pode ser muito bem um familiar do Gru, ou um amigo de trabalho antigo, que, sei lá, que possa envolver essas duas personagens novas. E eu espero que envolva, porque eu gosto dos vilões de meu meu vado favorito. E também, né, a gente pode ter certeza que o Vector vai tá lá. Porque, como a gente viu no curto... Ah, a gente não, né, desculpa, só eu vi, né, porque eu assisti Patos agora na estreia. Enfim, a gente viu que o Vector vai voltar nessa coisa aqui, só que a gente não sabe muito bem se ele vai ser vilão ou amigo. Eu acredito que ele vai ser amigo justamente pela questão da Liga anti-heróis chamar o Gru e a Lucy novamente pra Liga. Eu quero muito ver esse novo personagem que o Will Smith tá fazendo, o Vector, o Gru e a Lucy juntos pra deter essas duas novas vilões. Eu quero muito saber o que elas vão fazer pra se tornar vilões. E só pra já adiantar uma coisa aqui que eu sei que muita gente vai ficar decepcionada, o Vector não vai ter a voz clássica dele, que vocês lembram. Isso porque o dublador original do Vector, né, na versão primeira, ele se envolveu com casos seríssimos envolvendo... Vamos dizer, você encostar em alguém contra a vontade dela. É, então decidiram expulsar ele, até porque ele fez coisas nojentas contra a vontade das pessoas, principalmente mulheres. E substituíram pelo Guilherme Briggs. E eu sei que muita gente vai estranhar, mas saibam que é por esse motivo. Enfim, vai tirar um pouco a aura do personagem. Mas eu espero que o Guilherme Briggs faça o máximo pra ficar parecendo o Vector original, que a gente gosta. Ah, eu esqueci de avisar aqui que também a liga anti-vilã vai contratar não só o Lucy e a Gru, mas também a família toda do Gru. Ou seja, o bebê, as três meninas, né, as adotadas, e o Dru, que é o irmão do Gru, todo mundo junto contra essas novas vilões. Eu só tô botando essa anotação aqui, porque é o Luster Flix na edição e depois confirmaram isso. Enfim, só pra deixar essa informação correta aqui, não vai ser o Gru nem a Lucy que vão pra liga anti-vilão. Vai ser todo mundo, só pra pontuar. E isso só choca mais a minha cabeça, tipo, se a liga anti-vilão vai precisar da família toda do Gru, o que que essas duas vilãs têm que precisa de tanta gente aqui? Principalmente também, né, eu acho que isso aqui é mais um boato mesmo. Então não leve como verdade que todos os vilões lá dos filmes dos Minions, aqueles vilões que o Gru pequeno combateu no segundo filme de Minions, podem voltar aqui, só que eu não sei se eles vão ajudar ou vão ser contras. Aí depende muito se você... é muito mais teoria, né, isso aqui. Enfim, eu acho que não vai ser muito bom se esses vilões voltassem, porque vai ser muito personagem, já tem o Gru, a família dele, o Dru, o bebê novo, os Minions novos, as duas vilões novas, a liga anti-vilão, aí mais gente, mais gente, mais gente, enfim, vai ficar uma confusão e eu espero que, sei lá, eles foquem muito mais na relação do Gru com os Minions, que é a melhor coisa do filme. Enfim, o vídeo ficou bem curto e bem simples na edição, porque eu tentei trazer isso aqui o mais rápido possível pra vocês ficarem ligados nos vazamentos e nas novidades. Enfim, me fala se você tá animado pra meu Movado Favorito 4, e eu sou o 2Tflix, eu tenho um canal de animação e um canal de jogos, então se inscreve aí, vai, deu muito trabalho fazer essa correria toda. Bye, bye.